Fala, torcedor do Gigante! Notícia de última hora! Explodiu agora! Ninguém poderia imaginar! Chocou a torcida! O craque Léo Jardim acabou de chegar ao Cruz Maltino e antes mesmo de estrear com a camisa do Gigante já mexeu com o coração da torcida. Você não vai acreditar no que ele disse em sua primeira entrevista como jogador oficial do clube. Caso você seja novo aqui no canal Notícias do Vasco e não queira perder os próximos acontecimentos do Gigante, se inscreva no canal, porque eu vou te mandar tudo em primeira mão. Já aproveita e deixa seu like, para o YouTube nunca parar de te mandar essas informações. O goleiro de 27 anos veio do Lille, da França, em momento da carreira que considera perfeito. Eu agradeço muito pelas boas-vindas de todos do clube. Estou muito feliz com a oportunidade de representar essa camisa, das coisas terem se resolvido e ter dado certo. Eu estou preparado para essa oportunidade. Para mim é o momento perfeito. Espero começar o trabalho o quanto antes e poder ajudar a equipe, disse Léo Jardim ao site oficial do clube. Se inscreva agora e fique atento. Daqui a pouco eu volto com mais novidades.